...simparamente é de certo dar Que papo é esse, que papo é esse Quando aqui é terro deus, creio no seu destino Menina, vá! Mulher de amigo, tu pra mim é fiolino Olha a mulher de amigo, tu pra mim é fiolino Eu vira carimbo, eu vira limbezada Eu vira carimbo, eu vira carimbo Eu vira carimbo, eu vira mar E vou gostar de vergonha É se meu reflete morre É a mulher do Porto Rio E pra quem não me ama É o Porto Pobre Olha aqui E a mulher do Porto Rio Como é que é? Usa partos de francês A calcinha é de renda Troca todo dia no mês A camisinha é de primeira O que é que tem? E é de digno primeiro A mulher do Porto Pobre Usa partos de fuleiro A calcinha é de altudão De camelo o mês inteiro A camisinha é de criança É de tripa de carneiro Eu vou cortar a diferença Ela é se meu reflete morre É da mulher do Porto Rio É a mulher do Porto Rio Obrigado 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 Fui Obrigado Fui Obrigado Obrigado Fui Obrigado Fui Obrigado Obrigado Fui Obrigado Fui